O que é isso aí? Tá rolando o rio e no meio do mato Elas tão daquele jeito, o desande tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantelho A novinha vai descendo no balanço da sua vida Vai se pá, 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 paridão e desmantelho As bichinhas tão descendo no balanço da sua vida E vai se pá, 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 paridão e desmantelho A liga tá descendo no balanço da sua vida Vai se pá, 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 paridão e desmantelho A morena vai descendo no balanço da sua vida Chego no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rir no meio do mato Elas tão daquele jeito, desando e tá formado Chego no WhatsApp, uma localização Uma farra maluca na fazenda do patrão Putaria tá rolando rir no meio do mato Elas tão daquele jeito, desando e tá formado E vai se pá, 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 paridão e desmantelha A novinha vai descendo no balanço E vai se pá, 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 paridão e desmantelha A novinha vai descendo no balanço dessa vida E vai se pá, 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 paridão e desmantelha A bichinha tão descendo no balanço dessa vida Pá, 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 paridão e desmantelha Chama, 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 que hoje eu tô naquele vento É o Japãozinho da Cachoeira É o Japãozinho Tô trajado e perfumado E muito louco Portando kit caro hoje O pacharroso mal intencionado No pique cachorrão Bebê se vacilar Toma mordida no mundão Vai se colocadinha na novinha Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma mordida novinha Vai se colocadinha na novinha Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma toda danadinha Vai se colocadinha na bebê Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma, toma, safadinha Vai se colocadinha na novinha Safadinha de ladinho Toma mordida na bundinha Safadinha Que que é isso? Que que é isso? Tiaguinho, C.D. Eu e a Vanzinho O bravo dos faridão Tô carregado novinha Tô carregado de perfumar E muito louco Portando kit caro hoje O pacharroso mal intencionado No pique cachorrão Bebê se vacilando Toma mordida novinha Vai se colocadinha na novinha Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma mordida novinha Vai se colocadinha na novinha Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma toda danadinha Vai se colocadinha na bebê Sonhadinha de ladinho De ladinho Toma, toma, safadinha Vai se colocadinha na novinha Sonhadinha de ladinho Toma mordida na bundinha Sonhadinha É o Japãozinho da Caxo E o bravo dos faridão Já vi o C.D. Black C.D. Tô me juntem Rapsa Rapão do B E o Japãozinho da Caxo Andrade da Luz É terreno e gravações Eu vinha do piseiro Saí da raquinha O carro quebrou No meio da estrada Cinco nega Do meu lado Deita colou de rapariga Rapotar e afanjã No meio da pique Eu vinha do piseiro Saí da raquinha O carro quebrou No meio da estrada Cinco nega Do meu lado Deita colou de rapariga Rapotar e afanjã No meio da pique Eita que desmantelo Eita bondaria Vamos descer pra empurrar Que acabou a gasolina Eita que desmantelo Eita que desmantelo Eita bondaria Desce pra empurrar Que acabou a gasolina Eu vinha do piseiro Eu vinha do piseiro Caí da raquinha O carro quebrou No meio da estrada O meio da estrada Cinco nega Do meu lado Deita colou de rapariga Eita que desmantelo Eita bondaria O cabaré foi grande No meio da pique Eita que desmantelo Eita bondaria Eita que desmantelo É assim pra empurrar Que acabou a gasolina Eita que desmantelo Eita putaria O cabaré foi grande No meio da pique Eita que desmantelo 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 Hoje é dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar É dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Seu japonzinho, rabo no bichinho Faz o sucesso do Japão Hoje é dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar É dia de curtição, mais tarde vai rolar Eu tô preparado pro problema Pode trazer o combo, que o rupo atrasina Hoje é por minha conta, vamos botar pra gerar Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça pra novinha Hoje tem desmantelo e geral perde a linha É putaria com a bandida Nós bebe e fica louco até amanhecer o dia Bota a cachaça beninho Bota a cachaça beninho E o japonzinho da cachoeira Ramonavitinho Mais o sucesso do Japão Yeah, que é isso hein E o que gaparé beninho Bora, Japãozinho da Cachoeira Simbora, Paulo Pedrosa, meu patrão Conheci uma novinha na faixada vaqueada Ela é safadinha, ela é muito assanhada Ela já veio me seduzindo Rebolando a rabia e coxando no menino Ela me chamou do rabo a rabo Vamos pro seu carro que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você gemendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada, fazendo você gemer Vai ser dentro do meu carro com vidro tudo fechado Você gemendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada, fazendo você gemer Bora, meu parceiro Japãozinho da Cachoeira Simbora, meu parceiro Paulo Pedrosa Tamo junto, meu irmão Chama na boca, meu parceiro Conheci uma novinha na festa de vaquejada Ela é safadinha e muito assanhada Ela já veio me seduzindo Rebolando a rabia e encostando no capãozinho Ela me chamou do Rala Rala Vamos pro meu carro que eu vou te pegar safada Vai ser dentro do meu carro com vidro todo fechado Você gemendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada, fazendo você gemer Dentro do meu carro com ritmo do fechado Você gemendo alto me fazendo enlouquecer Eu puxando seu cabelo, dando tapa na sua raba Te chamando de safada, fazendo você gemer É o Japãozinho da Cachoeira 3 horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado? Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão, que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então eu sento o travo naquele movimento Então eu sento o travo naquele movimento 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, te liguei embriagado Tu me atendeu, o que tu quer safado? Calma aí amor, não desliga agora Abre o portão, que eu tô aqui fora Tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Só tô querendo conversar Conversar que nada, tu tá com saudade do meu chá de raba Eu só te ligo essa hora porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Eu só te ligo essa hora porque tu faz no talento Deixa eu entrar e botar tudo pra dentro Tu não vale nada e eu muito menos Tu não vale nada e eu muito menos Então eu sento o travo naquele movimento Então eu sento o travo naquele movimento Meu japonzinho da KJ, o brabo dos paridão Brabo do Pitch Chegou excitada a balança da raba, toda indecente de pó e na mão desse combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo esse palidão Chegou excitada a balança da raba, toda indecente de pó e na mão desse combo de gin Aumenta esse grave, coloca no talo esse palidão Grave bateu bunda no chão, não para não, não para não Grave bateu bunda no chão, vai vai, não para não, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão, vai vai, não para não Balança, balança, joga essa rabita furacão, grave bateu bunda no chão, não para não Não para não Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pode na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse paredão Chegou excitado a balança da raba Toda indecente de pode na mão Desce o combo de gin Aumenta esse grave Coloca no talo esse paredão Grave, bateu, bunda no chão Não para não Grave, bateu, bunda no chão Vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa raba e tá furacão Vai, vai, não para não Balança, balança, joga essa raba e tá furacão Grave, bateu, bunda no chão Não para não Não para não Redição Eu e o Japãozinho da Cajulê Rambam, Rambam, DJ Curiguinho tá ficando de novo Eu e o Japãozinho da Cajulê No patrão Em nome de sua música É o que eu disse Sua música Ponto com Ponto com Que jeito, hein Foi novinha, safadinha Hoje é dia de bebê Fica alteradinha Mota fogo no rolê Dá aula de sentada Na frente do paredão Pisa no seu ex Deixa o bataradão Foi novinha, safadinha Hoje é dia de bebê Fica alteradinha Mota fogo no rolê Dá aula de sentada Na frente do paredão Pisa no seu ex Deixa o bataradão Dá 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 Hoje é dia de beber Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voz taradão Hoje é dia de beber Fica alteradinha, bota fogo no rolê Dá aula de sentada na frente do paredão Pisa no seu ex, deixa o voz taradão Tu disse E qual perigo é? Tu disse É o Japãozinho da Cachoeira pro padrão Estourou, bebê Dragão do Viu Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cadinho do abate Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E vai mandar mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou tomar gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou tomar gostosa lavada no meu colchão E vai ser plá, 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 plá Que bom, ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu já vou sem da Cachoeira Ela gosta de escutar A lampadinha no rumbo Eu disse, eu arrumei a cama Já fiz a minha parte Tô te esperando no cadinho do abate Eu sei que tô Vai pra revoada e vai beber Vai ficar tarada pra me ver E manda mensagem Tô chegando aí pra gente fazer sacanagem Ela me pede Bota a compressão E eu te dou tomar gostosa lavada no meu colchão Ela me pede E bota a compressão E eu te dou tomar gostosa lavada no meu colchão E vai se plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, plá, 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 plum Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu disse, toma, 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 toma no rumbo Ela gosta de escutar o barulhinho do rumbo Eu e a vozinho da Cachoeira Ramon no beat, hein? Respetório no... Ramon, Ramon, Ramon Solta o solinho da mandraga Chama! Suba Fablito Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é madraca Toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada Eu tô gramado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada É safada Eu tô gramado, é na sentada da mandraga Tô viciada, é na sentada da mandraga Eu disse Ela é brava, é danada É safada Eu tô gramado, é na sentada da mandraga Tô viciada, é na sentada da mandraga Ela topar qualquer parada Ela é madraca, toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada E o turcamado, ela é diferenciada Ela é madraca, toda marretinha, princesinha da quebrada Onde ela chega, ela casa com a mulherada E o turcamado, ela é diferenciada Ela é brava, é danada, é safada E o turcamado é na sentada da mandraca E o turcamado é na sentada da mandraca E o turcamado é na sentada da mandraca Ela topa qualquer parada Quem é que é isso? Eu e a pãozinha da caju Proficiado é na sentada da mandraca E o turcamado 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 é na sentada da mandraca Obrigado.